Boa tarde, que Deus te abençoe nesta tarde, que Deus te guarde, que Deus renova suas forças, que Deus te encha de esperança e que Deus te dê a paz, é aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que Davi disse, guia-me Senhor por águas tranquilas, que essa paz te alcance, através dessa oração, estamos aqui três vezes por dia orando, às 18 horas, eu volto depois à meia-noite e às seis da manhã, se você puder, nos siga, se não está nos seguindo, nos siga, se inscreva no canal agora, também deixe o seu joinha aí, nesse coraçãozinho, para o YouTube enviar para mais pessoas, essa oração da fé, eu já vou orar por você, mas antes, Deus está falando no meu coração, uma palavra para eu liberar sobre a sua vida, provérbio 18, 21 diz, a morte e a vida, estão no poder das palavras que saem da nossa boca, dependendo daquilo que você fala, gera vida, e dependendo daquilo que você fala, pode gerar morte, a Bíblia diz lá em Tiago, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição, as nossas palavras, elas têm poder, e nós temos que vigiar naquilo que a gente fala, na hora da ira, na hora da revolta, na hora da crise, tome muito cuidado com as suas palavras, tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque, dependendo do que você fala, Satanás pode agir, mas dependendo do que você fala, é Deus quem vai agir, cuidado com as suas palavras, principalmente, nas horas difíceis, repara que Jesus, ele passa, na sexta-feira da paixão, um momento de muita dor, ele vai para a cruz do Calvário, ali ele é pregado, prego nos pés, prego nas mãos, coroa de espinho, peito rasgado, uma dor na alma, insuportável, mas Jesus, a única palavra que ele diz é, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, perdoa, porque eles não sabem, o que estão fazendo, repara que Jesus, ele mediu as palavras, ele não reclamou do sofrimento, porque a murmuração, nada mais é, do que o atestado, que a pessoa não confia em Deus, então, quando eu murmuro, é porque eu não acredito que Deus vai mudar aquela situação, quando eu murmuro, é porque eu não acredito que Deus vai mudar aquele quadro, então, tome muito cuidado, para que você não venha murmurar, e para que você não venha trazer maldição sobre a sua vida, a murmuração, ela atrai demônios, a murmuração, ela abre as portas do inferno, e fecha as portas do céu, tome muito cuidado, com o que você fala, com o que você diz, principalmente na hora da dificuldade, lembre-se, que nós temos dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, e uma boca, porque, olhamos bem, ouvimos bem, discernimos bem, e falamos pouco, eu costumo dizer, que cada um desses membros do nosso corpo, tem um significado, representa um dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo, o que significa isso? segunda e terça, escute bastante, quarta e quinta, observe bastante, sexta e sábado, descina bastante, e domingo, tem para a igreja, dar glória a Deus, tem para a igreja, adorar a Deus, abra a boca, para glorificar o Senhor, ou seja, a gente tem que falar menos, por isso que, o varão prudente, a pessoa prudente, é aquele que consegue frear a sua língua, é aquele que consegue dominar as suas palavras, a Bíblia diz que Pedro, quando Jesus estava para ser preso, no Getsemane, Pedro disse, eu não aceito isso, e Jesus falou, para trás de mim Satanás, o que que Pedro fez? Pedro emprestou a boca dele para o diabo, tome cuidado, para você não emprestar sua boca para o diabo, o próprio Jesus e apreendeu Pedro, dizendo que Satanás estava usando a boca dele, cuidado, para você não emprestar a sua boca para o diabo, vigie, guarde, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, cuidado na sua família, cuidado na sua casa, cuidado no seu trabalho, cuidado na igreja, cuidado onde quer que você esteja, tenha controle, tenha domínio, das palavras que saem da sua boca, porque assim, o Senhor, irá, te proteger, amém? vamos orar? vamos falar com Deus? oremos, grande Deus e poderoso Pai, Deus que nunca perdeu uma batalha, Deus, Deus de Gênesis, Êxodo, Levítico, número, Deuteronômio, primeiro rei, segundo rei, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro crônica, segundo crônicas, Deus do Velho Testamento, Deus dos profetas maiores, dos profetas menores, Deus do Novo Testamento, Deus de Mateus, de Marcos, Lucas, João, Atos, Deus, eu te peço agora, nos dê controle, das nossas palavras, você vai dominar, suas palavras, você vai controlar, suas palavras, você não vai deixar, as palavras de dominar, mas você que vai dominá-las, a morte, e a vida, estão no poder, das palavras, que saem da sua boca, dependendo do que você fala, é Deus falando, você libera Deus para agir, mas dependendo do que você fala, você libera Satanás para agir, tenha domínio das palavras, domínio do que você fala, domínio das suas ações, as palavras erradas, atraem maldições, mas as palavras certas, atraem bênção, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, e peço, a proteção de Deus, por você, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, de Deus, amém Jesus, graças a Deus, amém, que Deus te abençoe, pega agora o link, dessa oração, encaminhe os seus grupos, de WhatsApp, coloca no seu Facebook, também esse link, e manda, no direct do Instagram, se você tem, para que mais pessoas, sejam alcançadas, um forte abraço, e até amanhã, nesse mesmo horário, em nome de Jesus.